Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu robô, como é que você tá? Tudo tranquilo? Meus queridos, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está corrigindo a provinha do PPL 2023 ou ENEM 2023 segundo a aplicação, como você preferir. Eu tive acesso à prova amarela, então se você quiser pegar a provinha amarela e fazer uma bolona com a gente, fique à vontade. Tudo bem? Questão 159, bora ver como é que funciona? Ana, uma escola realizou uma pesquisa entre todos os seus estudantes e constatou que 3 em cada 10 deles estão matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira. Ok. Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual é a porcentagem que representa o número de alunos, vamos lá, a porcentagem que representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira? Então, de novo, tá? Só para a gente ler novamente, em relação ao número total dessa escola, a porcentagem que representa o número de alunos matriculados em algum curso. Não. É só isso. Não é possível. Esse é aquele tipo de questão que a gente olha e pensa, não, tem alguma pegadinha aí para querer pegar, não é possível. Não pode ser. Minha, esse vídeo não vai ter nem 2 minutos. Nem 30 segundos, né? Fazendo isso no dia da prova, só marcou e foi embora. Bem, ele fala que 3 em cada 10 deles estão matriculados. Não sei como a gente pode demorar mais um pouquinho para realizar essa questão, para monetizar o vídeo. Não vai ter monetização assim, triste. Tudo bem, o importante é o ensino. Vamos lá. 3 em cada 10, eu posso transformar isso... Para transformar isso para porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100%. Tudo bem? Então, 3 em cada 10 vezes 100%. 3 em cada 10, isso daqui vai dar 0,3. 0,3 vezes 100. Deixa o like. Eu sei que esse vídeo não merece like, mas deixa por pena mesmo. Essa questão não merece like, meu Deus. 0,3 vezes 100 vai dar 30%. E é isso. Letra D. Tentei enrolar ao máximo o teu púdulo. Mas tá bom, não quero mais. Só isso, meninos. Que estão abaixo da face. Só você ver se você sabe contar no dedo. E fica para a próxima. Até. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.